Bom dia pessoal, bem vindo de volta ao canal Raid with Sloan, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo, hoje vamos só dar uma voltinha, ouvir uma musiquinha, voltei agora de férias, é o primeiro dia de trabalho, sempre complicado. Vamos ver o que é que vai dar o dia, logo de manhã está assim muito novoeiro, está assim um tempo manhoso, vamos ver se ela abre durante o dia. É aqui um bocado de orvalhada de manhã, mesmo assim estão 21 graus, mas não tem mais um bocado de orvalhada de manhã, mas mesmo assim estão 21 graus. Maravilha. Então pessoal, o que é que vocês fizeram nas férias, ou já foram de férias, ainda não foram de férias, eu fui passear lá para cima para Braga, para Viana do Castelo, fui também ao Porto, umas terrinhas que eu gosto muito. Braga, por exemplo, é o sítio que se eu pudesse comprar outra casa, era lá. Era lá que eu comprava, que eu gosto muito daquela zona, daquela zona centro de Braga, onde tem algumas avenidas que dá para ir fazer compras, dá para ir passear, tem os bares à noite, uma zona muito fixe, muito sossegada, a pessoa consegue relaxar, consegue aliviar o stress do ano todo. Não sei se vocês conhecem aquela zona ou não, uma zona ao pé do Hotel Mercure, onde tem o Cineteatro, uma zona que deixa de haver trânsito de carros, é uma zona só penal, só dá para ir a pé, mas aquilo, muitas lojas, muitos cafés, muitos sítios bons, terão um café que se chama a Brasileira, é um espetáculo. Para tomar o pequeno almoço, por exemplo, nossa senhora, dos melhores pastéis de natas e dos melhores cafés que eu pedi até hoje. Quem não conheça, é pá, vá à vontade, vai bem, sigam as instruções do Google Maps, ponham lá a Brasileira, Braga, vão lá até mesmo ao café, é um café mais estilo antigo, mas está muito bom, tem um ambiente muito engraçado, vale a pena. Já lá, tudo que seja lojas de marcas, e o Cineteatro, o Cineteatro é fantástico, de visitar o Cineteatro. Um monumento muito bonito, é pena que não me terem deixado de filmar, se não tinha filmado para vocês, mas não me deixaram filmar, mas quem quiser ver, por exemplo, uma fotografia desse café, a Brasileira, pode ver no meu TikTok e no meu Instagram, que eu consegui pôr lá umas fotografias desse café, de um pequeno almoço que eu tomei lá, mais a esposa. Olha os meus shorts também daqui do YouTube, também é capaz de lá verá uma coisa, se não tiver entre mais um dia ou dois, já lá vou postar, também, essas fotografias do pequeno de almoço. Também estão todos de parabéns, conseguimos finalmente chegar à primeira meta de monetização, que é a meta das 3.000 horas. Isso significa que, entretanto, vocês podem inscrever-se no canal mesmo, para ter conteúdos mais privados, mais pessoais comigo. Irei pôr lá conteúdos também, especificamente para as pessoas inscritas, coisas que as outras pessoas não vão conseguir ver por fora. Quando tiver isto organizado, eu irei fazer um vídeo para explicar como é que vocês podem se inscrever e vão ter conteúdo específico para vocês, para os inscritos. Vou tentar pôr as inscrições o valor mais baixo possível, que é para as pessoas terem oportunidade de se inscreverem e de interagirem no grupo, está bem? Ainda não sei bem como é que aquilo funciona, é a primeira vez que eu cheguei a esse patamar, ainda tenho que estudar, estudar e ver como é que isso se faz bem. Vai ser bom para vocês também. Agora já só falta chegar à meta dos 4.000 horas. Já não falta tudo, já só faltam 1.000 horitas. Por isso não se esqueçam pessoal, pá, vejam os vídeos, apertem com vocês, que é para a gente chegar lá, que é para eu depois finalmente conseguir o meu objetivo, que é ir começando a fazer umas doações para instituições de caridade ou de ajudar animais. Como eu já estou farto de vocês, como eu já estou farto de vos dizer nos vídeos, é um dos meus objetivos, é esse. Peço a vossa ajuda para chegar lá e para conseguirmos ajudar os outros também. Claro, vou aproveitar para vos relembrar que se gostam do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, subscrever ao canal, compartilhar o canal e comentar que ajuda imenso cada comentário vosso nos vídeos, faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Por isso, se vocês comentarem o vídeo, nem que seja só um eu, um olá, um está tudo bem, um smiley face, não interessa, ponham lá qualquer coisa que ajuda muito, 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 muito. Por isso, por mais comentários tiveres, mesmo que seja coisas poucas, mais o vídeo é promovido. Quer dizer que mais pessoas vamos conseguir angariar para a nossa comunidade e isso é o best. para ajudar a nossa causa. Já tem as obras quase acabadas aqui do Aldi e das bombas da BP. E aí, entretanto já, já temos aqui uma janela. E aí, entretanto já, já temos aqui uma janela. E aí, pessoal, tenho aqui uma pergunta séria para vocês. O que é que vocês acham da Ducati Scrambler? Tem três versões atualmente dessa Ducati. Tem a versão Icon, tem a versão Full Throttle e a versão Night Shift. Pá, mudam umas coisinhas entre elas. Nada de extraordinário. Pá, mas o que é que vocês acham mesmo dessa moto? Uma moto engraçada. Gostavam de ver essa moto no canal. Gostavam de que eu faça uma review da moto. É que eu, outro dia, passei numa Ducati e gostei imenso da Full Throttle. Da Ducati Scrambler, Full Throttle. Com os emblemas vermelhos, com as letras, com o escape da Terminioni. É uma moto a 800 cm³, com cerca de 75 cavalos. Já é uma moto, um bom peito. E sem contar que é uma Ducati, claro que é. Faz parte, também, do charme da moto. Mas o que é que acham da moto? Digam-me cá e depois aponham nos comentários. Se gostam dessa moto, ou se gostavam de ver essa moto no canal. É uma moto que poderá ser uma das futuras motores do canal. Se vocês gostarem da moto. Visto que ela está numa margem de preços que poderia vir a suportar. Não se esqueçam de deixar nos comentários se gostam ou não da moto. Vai-me ajudar imenso a tomar a minha decisão. Que esta orvalhada está a ficar mais densa. Não sei se na câmara vai-se ver algumas gotas de água ou não. É pá, não queria limpar o visor da câmara, senão vocês vão ficar sem ver nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para uma segunda-feira de manhã está um dia muito esquisito. O nosso amigo motoqueiro. Espero que tenham curtido a música também. Se houver músicas que vocês gostem. Que gostavam que eu pusesse nos vídeos. Podem também deixar nos comentários. Que é para eu, quando eu for a editar o vídeo. Pôr lá essas músicas que vocês gostam. Eu sei que a pessoa gosta de vários tipos de música. E bom pessoal, com isto. Eu vou me despedir de vocês. Eu vou-vos agradecer a vossa companhia. Não se esquecem de deixar comentários. E se gostaram do vídeo deixem um like. Subscrevem ao canal. E partilhem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.